Após o debate, nesta sexta-feira, os oito candidatos falaram sobre o que acharam da oportunidade de terem tido a chance de conversar com o eleitorado caxiense sobre diferentes temas. Há exemplos de saúde, educação, agricultura, infraestrutura, segurança, dentre outros. A verdade, sobretudo, e mostrando para a população de Caxias que ela tem o poder de discernimento, escolher no dia 15 que caminho quer decidir para o futuro de Caxias. Tenho certeza que o povo de Caxias vai procurar a verdade. O debate foi sensacional, foi ótimo, gostei, foi uma experiência que me engrandeceu bastante, falar ao grande público caxiense, gostei muito, espero que eu tenha cativado os caxienses a me conhecer e no dia 15 de novembro votar a 27. Muito bom, eu acho que o eleitor caxiense agora está com a faca e o queijo na mão, vai escolher quem realmente tem propostas para Caxias. É um momento propositivo em que nossa cidade pode conhecer de verdade, escutar as propostas dos candidatos, sem maquiagem, tratando as coisas de igualdade, onde não precisa de estrutura, foi um momento tranquilo, onde a gente pode mostrar para Caxias a capacidade que nós temos de gestão. Foi um momento ímpar na cidade de Caxias, onde os candidatos tiveram a oportunidade de apresentar suas propostas e nós apresentamos as melhores propostas. Infelizmente, tem candidatos que ainda fazem a política antiga de somente criticar. Quem fala dos outros é porque não tem o que falar de si. E nós apresentamos propostas, mostramos o que fizemos e serão julgados por tudo o que foi feito e do que ainda vamos fazer. Eu sempre digo, o nosso caminho é esse, de entender que precisamos fazer mais e melhor. Esse é o nosso compromisso com o povo, trabalhar a cidade de Caxias e governar com amor e com respeito à população. A população de Caxias realmente vai ter um direito que nunca teve, de ver os candidatos frente a frente, debatendo ideias, propostas, contando as histórias, e que nós temos para fazer para Caxias e para a população a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Então é muito importante essa oportunidade que a população vai ter e que também os candidatos terão, de ficarem frente a frente e em pé de igualdade. Foi muito bom, discutindo as ideias aí, vamos ver nas eleições aí o que é que o eleitor vai decidir. Debate, um fato histórico da nossa cidade. Primeiro debate, de alto nível, os candidatos lançaram suas propostas. Cabe agora o eleitorado decidir quem será o prefeito. Adelmo Soares chegou a menosprezar o município ao questionar se Caxias pode ser comparada a Gramado, com a realização do Natal Iluminado de Caxias, evento realizado desde 2017 e que já está no calendário cultural do Maranhão. Você arrependeu de ter entrado na justiça para embargar o Natal Iluminado? Não, de forma nenhuma. A gente entrou na justiça para fazer com que o Natal Iluminado não se transforme em uma bandeira política. O Gramado está realizando o Natal Iluminado, não é antipolítico. Com certeza, mas você acha que Caxias está parecido com o Gramado? Os candidatos também responderam se estão preparados para administrar o município de Caxias. Completamente preparado, dá bagagem de uma experiência de três mandatos de vereador, secretário municipal, secretário de Estado e hoje deputado estadual. Estou preparado para ser o próximo prefeito de Caxias. Será uma honra para mim administrar a cidade que eu nasci. Espero que demore bastante, que um dia eu venha morrer aqui. Me sinto preparado sim. Estou pronto para aceitar essa missão. Claro que sim. Eu acredito que o eleitor Caxias também já percebeu isso. E vai votar no 15, vai votar na mudança de verdade. Com certeza. Até porque você está doente, procura um médico. Para consertar a cidade tem que procurar um autonomista que nem eu. Eu saio daqui com a certeza que apresentamos as melhores propostas. E o povo de Caxias sempre entendeu o recado. O recado de propostas, o recado de execução de obras, de resgatar autoestima, foi assimilado pela população caxiense. E dia 15 de novembro, com certeza, o nosso nome estará lá e seremos reeleitos prefeitos de Caxias dia 15 de novembro, contando com o apoio da população caxiense. Você acha que está preparado para administrar Caxias? Estou começando. Nós do pessoal estamos preparados para administrar essa cidade. Temos as melhores propostas. Não estão prontas e acabadas não. São bem sucintas, mas sujeitas a adaptações. Temos que cuidar da nossa cidade. Pessoal 50.